Não tem nenhum cuidado antes? Já tem uns cuidados já lá já Rapaz, eu queria nem tomar injeção então Pera, pera, deixa eu ficar cômodo velho, deixa eu ficar cômodo Deixa eu ficar à vontade, isso, deixa eu ficar à vontade Deixa eu acostumar com a ideia que você vai fazer esse troço em mim Vou tomar a máquina, tá vendo? Ah Deixa eu tomar o teu braço, consegue? Deitar e vou, só se eu quebrar né velho Eu posso olhar? Pode Eu não vou ver? Vou começar um risquinho dele De novo, Corder, você mexeu aqui? Meu Deus do céu, me cague na puta Ah, pai, você não fez o carai Ale, para Ah, não vou nem começar velho Não, já fez nem risco, eu não faço Eu vou ter um pau agora Só fez uma posta, Fita agora Só fez uma posta, Fita agora Hum, pai, dói Dói velho Rapaz, dói mesmo Não Não é nada Relaxa, né Nossa, meu Deus do céu, relaxa Você foi do capeta Eu te dou um abraço depois Olha aí Ganhou até o abraço Já ganhou até o abraço Já ganhou até o abraço Ele não quer agora Ele tá me escutando Ele tá me escutando Ele tá do carai Agora Pode parar um pouquinho? Já um pouquinho? Só perder o S Eu tô nem escutando É, se eu passar Não, não, não Se eu tô tranquilo, dá de pau Hum, rapaz Meu Deus do céu Eu nem falo pra não fazer Nossa, fiz um S Mas tipo, já tá bom? Ficara boa, querido É que ele é um C Nossa, fiz um S só Pra chegar nesse C grandão ali Pai, esse negócio é... Tá com ventilador lá, por favor Pai do céu Eu vou aguentar Tô suando, ó Suando Liga, né Pai Pai Ó o ventilador lá atrás Não, pode tocar o pau Mas dói, véi Tá, porra Pensei que ele não ia, não Liga na onde, isso aqui Ele vai ligar, ó Liga lá, Pedro Lá atrás Tô solteirinho Tchau Tchau Tchau